É João Bordeiro ao vivo! Programa Sofana do Povo! Agora meu parceiro Cláudio Rocha! Valeu, Nonato! Já show! Forró, aqui só preste essa mãe ser o dia Essa mãe ser o dia, senão não tem valor Forró, aqui só preste essa mãe ser o dia A mãe ser o dia, senão não tem valor Amigo Tocador, aumento o friviado Que o bom dessa festança de manhã é o cochichado Forró, aqui só preste essa mãe ser o dia A mãe ser o dia, senão não tem valor Forró, aqui só preste essa mãe ser o dia Amigo Tocador, aumento o friviado Que o bom dessa festança de manhã é o cochichado Amigo, tocador, homem do filmeado Mas que o bom dessa festança de manhã é o cochichado Cochicho no ouvido, só não ama quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom E é no chote do sereno que a gente gama E as meninas chamam o chote pra comer batom E é no chote do sereno que a gente gama E as meninas chamam o chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamadas pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A safona tá chamando o chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A safona tá chamando o chote pra comer batom Eita, porrazinho! Valorzão pra galera de novo, vir da minha terra Forró aqui só presta essa mãe seu dia Se a mãe seu dia, senão não tem valor Forró aqui só presta essa mãe seu dia Amanhe seu dia, senão não tem valor Amigo tocador, aumento friviado Que o tom dessa testança de manhã é o cochichado Amigo tocador, aumento friviado Mas que o tom dessa testança de manhã é o cochichado O xixi no ouvido só não ama quem não ama Quem é quem não gosta, quem não acha bom E é no chote do sereno que a gente gama E as meninas chamam pra comer batom E é no chote do sereno que a gente gama E as meninas chamam no chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sanfona tá chamando chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sanfona tá chamando chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sanfona tá chamando chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sanfona tá chamando chote pra comer batom